Desafio impossível, você pode mover apenas dois palitos desse aqui e no final precisa sobrar seis quadrados, cara, é muito difícil isso aqui, porque eu posso tentar fazer assim, ó, eu acho que se eu tentar roubar, tipo, colocar assim, ó, movo dois, eu tenho quatro, cinco, seis quadrados, só que sobrou uma peça e isso não pode, não vale, não pode sobrar e eu não posso mover mais, eu só posso mover essas duas mesmo, caraca, como que eu faço isso, cara? Olha só, eu tenho três quadrados no total e eu preciso ter seis no final, eu acho que a estratégia melhor é eu tentar montar um conjunto de quadrados aqui, alguma coisa assim no meio, o que dificulta é o fato de que eu só posso mover dois, como que a gente faz isso? Talvez o segredo esteja aqui, cara, é difícil isso aqui, tá? Não é qualquer um que consegue fazer isso aqui, não, quem não tem inteligência suprema, um QI acima de 300, não vai conseguir resolver isso aqui, mas quem souber, me diz aqui, ó, você pode escrever aqui, ó, move o palito do quadrado da esquerda pro quadrado da direita, ou faz um X, não sei onde, escreve aqui, eu quero ver se alguém vai acertar, duvido, cara, o pior é isso aqui, ó, 10 segundos, Então você pode oferecer 100 reais aí pra qualquer pessoa que ela não vai conseguir resolver isso daqui e no final você vai ganhar a grana fácil, deixa eu te mostrar como que faz, o truque tá na forma como é dito, diz o seguinte, seis quadrados com dois movimentos, ou seja, eu tenho que fazer seis quadrados, como que eu faço isso? Eu tenho um quadrado aqui, eu vou tirar esses dois aqui, vão ser esses dois que eu vou movimentar e eu preciso fazer seis quadrados, como que eu faço isso? Tenho dois, preciso de mais quatro, só vou colocar aqui em cima aqui, ó, seis quadrados, dois movimentos, se gostou, te vejo no próximo.